Eu não gostaria de estar aqui conversando com vocês a respeito do marido da cantora Paulinha Abelha, que morreu, faleceu infelizmente algumas semanas atrás, foi algo muito triste, que comoveu muito o nosso país, principalmente porque a Paulinha Abelha era a artista do forró, uma das vozes mais conhecidas, realmente vai fazer muita falta, mas a música dela continua, e eu acredito que o povo ainda vai dançar muito forró com calcinha preta e na voz também de Paulinha Abelha, porque a música continua, ela gravou muitas músicas e nós vamos ter a oportunidade de escutar ela sempre quando estivermos com saudade. Mas agora a gente chegou a uma notícia muito triste sobre o marido de Paulinha Abelha, uma notícia que eu não gostaria de dar para vocês, vocês sabem como ele sofreu, como foi triste para ele ter que ver a própria esposa no hospital, entre a vida e a morte, e depois perdê-la. A notícia que eu vou trazer agora para vocês sobre o esposo de Paulinha Abelha é muito triste, eu espero que vocês estejam preparados para essa notícia, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Gente, como sempre, eu vou recomendar o canal Notícias Aladas, o link está aí de baixo, o meu clipe novo também saiu, se vocês ainda não viram o meu clipe, eu vou deixar o link aí de baixo, enfim, amo vocês meninas e meninos, mais uma vez, muito obrigado pelos meio milhão de inscritos, agora vamos para um milhão, em breve. E se você quiser que eu mande um abraço para você no próximo vídeo, comente nesse vídeo, e se você comentou no vídeo anterior, eu vou mandar um abraço para você no final desse vídeo. E vamos à notícia, gente, que é realmente, sabe, viúvo de Paulinha Abelha, pois é, o que aconteceu com ele agora? Gente, o nome dele, para quem não sabe, eu acredito que muitas de vocês já saibam, é Clevinho Santos, ele é o viúvo da cantora Paulinha Abelha, que perdeu a vida recentemente. Gente, viúvo de Paulinha Abelha, preocupa fãs por nova fase, carregando essa dor, esse senhor precisa de nossas orações, tá? Clevinho Santos é influenciador digital e marido da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, que perdeu a vida recentemente. Ele reapareceu nas redes sociais na última segunda-feira, dia 14, e deixou seus seguidores preocupados por sua declaração, que foi feita em forma de desabafo. Bem, antes de seus stories no Instagram, ele agradeceu o carinho que tem recebido de seus seguidores, revelando ainda que ainda está digerindo a perda da sua amada. Inicialmente, ele falou que não está sendo fácil o que está passando, e disse que Deus o tocou para que ele aparecesse para o público. Clevinho conta que esteve conversando com duas pessoas que o aconselharam a não desistir, que ele não se entregue à tristeza, e que precisa continuar sua vida. O influencer aproveitou o momento para contar um momento muito especial que viveu com uma fã, uma fã de sua esposa. Olha isso, gente. O rapaz disse que a moça, que está gestante, desceu da moto e pediu se poderia dar um abraço nele. Na ocasião, a moça disse que ele não estava só. Clevinho conta que ficou tão feliz com esse momento que aproveitou para tirar uma foto com ela. No final do vídeo, ele agradeceu novamente o carinho que está recebendo, e também, né, gente, deixou claro que está em luto pela perda. Saibam que, por causa de vocês, tento erguer a cabeça, só quero agradecer. Não é fácil, vou carregar essa dor por muito tempo, não sei até quando. É uma coisa que ninguém esperava ou imaginava, finalizou o marido de Paulinha Abelha. O lado da causa do falecimento de Paulinha Abelha foi divulgado para a imprensa. Equipes de televisão de todo o país mostraram o que levou a cantora a óbito. É, gente, já falamos aqui, né, hipertensão craniana, insuficiência renal, aguda, hepatite, enfim, muito triste realmente o que aconteceu com Paulinha Abelha. E agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar pela vida desse senhor, né, gente, porque nós não queremos ter uma notícia de que ele cometeu, sabe, uma loucura, né, é algo que realmente nos preocupa, tá? Vamos orar pela vida dele, eu acho que é muito importante nesse momento que nós possamos colocá-lo em nossas orações, tá? Bem, agora se você comentou no último vídeo, né, eu vou mandar abraço para vocês, né, meus amores? Como eu sempre falo, um abraço para o Abílio USA, né, tá sempre por aí. Solimar Borges, Maria Dulcinea, também o Vilão dos Funks, né, um abraço para vocês, sempre aqui. Nezi Souza, também a Zilda Dias, alô, Joás Oficial, Ana Lúcia, Benedita Nunes, Rosinha Aisha, também Andréia Elizabeth, bem, gente, Meira Lazier, um abraço. A sua Benedita Nunes, Jacinta Costa, um abraço, querida, Deus abençoe, Osanide Fonseca, também a Josilene Luiz de Zozi, também o Francisco César, Tânia Flores. Amo vocês, meninas e meninos, comente, né, gente, que no próximo vídeo eu posso estar mandando um abraço para vocês também. Até, gente.